O Verdugo é uma obra literária escrita por Hilda Hust e publicada em 1970. A história aborda questões existenciais profundas e mergulha no universo da vida e da morte. O protagonista, um verdugo, enfrenta dilemas morais e éticos ao executar suas tarefas. Hilda foi uma escritora brasileira conhecida por sua abordagem experimental e sua escrita intensa. Ela foi uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea brasileira, explorando temas complexos e controversos em suas obras. A personagem se encontra distante dessa zona confortável que era familiar ao público teatral brasileiro. Na década de 1960, ela não se define por contornos claros, mas pela função social que desempenha em comum em nossa sociedade contemporânea. Executor oficial designado pelo poder instituído para realizar sentenças de morte contra criminosos julgados e condenados. Não se trata de um morador de favela, um barão do café falido, um operário de fábrica, ou um estudante. Hoje, trata-se de um azacino oficial. Essa singularidade abre espaço para questionamentos do significado disso, na dinâmica interna da obra. O verdugo oferece uma interpretação vívida da memória recente da repressão política. Partimos da suposição de que a obra responde de maneira franca à opressão por meio de suas representações simbólicas. Agora, eu acho que a verdadeira natureza do obsceno é a vontade de converter. Isso é uma... O Reno Emília já diz, ele pediu, ele dizia, eu quero luz e castidade. Porque, de uma certa forma, se você for consideravelmente repugnante, você faz com que o outro comece a querer a nostalgia da santidade. O executor se recusa a cumprir seu papel ou assassinar um homem que, embora não tenha voz na peça, foi condenado por expressar suas ideias. Os juízes exigem o cumprimento da lei o que o condenado deve ser executado, e ao mesmo tempo oferecem um bom dinheiro para o carrasco que deveria cumprir a lei. O verdugo afirma que há algo no condenado que revela sua inocência e sua beleza como ser humano. Não quer executá-lo, o filho fica ao seu lado. A esposa, preocupada com o dinheiro que ganhariam com a execução, insiste que o marido cumpra sua missão. Diante da negativa do marido, a mulher resolve cumprir a tarefa, assumindo o papel do verdugo, disfarçando-se, e vestindo-se como ele. Subitamente o carcereiro irrompe pela casa, informa que há rumores de uma rebelião popular. Há um movimento que pretende libertar o condenado. Por essa razão a sentença deve ser cumprida de imediato. A esposa vai até a praça onde será realizada a execução, disfarçada de verdugo, que se liberta das cordas junto ao filho e vão até a praça onde a execução ocorre. O verdugo denuncia a mulher e implora para que não executem o condenado. Alguns ensandecidos avançam contra o condenado e o verdugo. Com os corpos no chão, um cidadão observa, agora já acabou. Há na peça os homens coiote que simbolizam a resistência, e que na última cena salvam o filho do verdugo. O condenado era um agitador inocente. Amado pelos cidadãos, execrado pelos juízes, que precisavam de uma rápida execução. O verdugo negou-se ao cumprimento das ordens, porque no íntimo julgou manifestamente injustas. Pagou com a vida uma vida que quis salvar. O povo reage violentamente matando a pauladas o carrasco e o homem. O filho sobrevive e foge com os homens coiotes, símbolos de resistência. A produção dramatúrgica de Heuda Rilch concebida no momento em que o teatro e os artistas viviam sob a censura do regime militar, é considerada um ensaio para sua obra em prosa da década de 1970, mas livres nos artifícios da linguagem e nas tramas do cotidiano. Seus textos teatrais traduzem a atmosfera claustrofóbica de opressão e os questionamentos ao sistema, representado pela igreja, pelo Estado ou pela ciência. Os personagens, vítimas ou algozes, aparecem em situações limite, presos às estruturas que escravizam e alienam. O اليette é familiar, double-tré, que as identidades tal Hammer 지� checkout. As identidades朋友, per risk ou comes o caso de seleção, Onde está todos quitteram o seu pensamento, pulmando ou tirados no fica caseiva deρείia aloeira, Legenda por Sônia Ruberti